Toda noite Me abraça, não sei ver sem você Amo você e vai ser sempre assim Mas agora eu sei que eu errei Me arrependi Perdão, amor Se te pago, eu rei demais Só sei que te amo E nada importa mais Te peço, por favor Não deixe a nossa história pra trás Ai, eu te quero Te amo demais Cada noite eu choro Quando eu deito e você não está mais Aqui do meu lado Já não sinto mais Você me abraça, não sei ver sem você Amo você e vai ser sempre assim Mas agora eu sei que eu errei Me arrependi Perdão, amor Se te pago, eu rei demais Só sei que te amo E nada importa mais Te peço, por favor Não deixe a nossa história pra trás Ai, eu te quero Te amo Eu 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 te amo Demais